Fala pessoal, estamos aqui para mais um short, para a gente abrir o sétimo presente, isso mesmo, do natal E a gente vai abrir esse daqui, que veio do guarde, vamos abrir aqui, ver o que vai vir do presente E, o que veio? Foi uma tela de carregamento, top Topzinha da, valeu, falou